Você Que cada tarde vão virar Sorrindo de manhã Você Um riso lindo à luz Você A paz de céus azuis Você Sereno bem de amor em mim Você Tristeza que eu criei Você Pra mim Vem mais Pra mim Mais só Você Você Manhã de tudo bem Você Que cedo entardeceu Você De quem a vida eu sou E sei Mas eu serei Você Um beijo bom de sal Você Em cada tarde vão virar Sorrindo de manhã Você Um riso lindo à luz Você A paz de céus azuis Você Sereno bem de amor Em mim Você Tristeza que eu criei Você Pra mim Vem mais Pra mim Mais só Mais só Mais só Mais só Mais só A paz 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 Peção Obrigado.